Olá, eu sou Eduardo Castor, a Artista de Efeitos Especiais, e quero me expressar sobre o desenvolvimento da Nili, as etapas de produção e o que ela representa. Tirar a Nili de seu mundo digital e dar feições reais foi um desafio inovador, já que esse tipo de trabalho não é muito comum no Brasil. A Nili não é só um simples personagem, ela faz parte do Esquadrão Z, um dos heróis que compõe as características diferenciadas da Zion, uma escola de entretenimento que procura dar vida, realizar sonhos, onde a criatividade não tem limite. Eu tenho 27 anos de profissão em efeitos especiais, e sempre busquei o realismo. No decorrer destes anos me especializei na utilização do silicone plátino, muito utilizado na reabilitação bucomaxilofacial. A Nili não foi uma simples encomenda, ela deveria ser real. O resultado nos surpreendeu, e muitos acreditavam que era uma mulher, e a qualquer momento ela iria se mover. Hoje temos como fontes de inspiração, grandes artistas e um museu muito famoso, o Madame Tussaud. Existem duas formas para iniciar um trabalho de hiperrealismo. Podemos fazer uma escultura, um trabalho que envolve meses, pois requer muito detalhe em cada etapa. E partindo também de uma moldagem de uma pessoa real, que requer muito cuidado para que durante o processo não se percam as características. A Zaya, em seu diferencial, nos envolve e nos permite participar de sua história de sucesso. Imagina que a Nili não foi criada sem um propósito, que em um futuro próximo vai virar uma mega história, e quem sabe até mesmo participar de produções cinematográficas. Para que o realismo da Nili fosse marcante, algumas características deveriam ser aprimoradas. E uma delas eu atribuo ao silicone, que possui translucidez como a pele humana. Os olhos de vidro são muito expressivos também. Antes de iniciarmos esse trabalho, solicitamos que a Zaya nos passasse todos os detalhes da Nili. Características físicas, habilidades e equipamentos que pudessem compor a sua vestimenta. E a Zaya selecionou uma modelo, que tivessem características da própria Nili. Na moldagem, utilizamos materiais de altíssima impressão, para que obtivéssemos a cópia fiel dos poros e detalhes. Uma moldagem de cabeça geralmente dura 40 minutos, mas dessa vez fizemos em mais de uma hora. Depois da remoção, é essencial que a duplicação seja feita imediatamente. Utilizamos uma cera especial, que permite retoques de fino acabamento, e que tivesse pouca retração. A parte do realismo em silicone, roupas e acessórios, e cabelos. Nas mãos, utilizamos uma estrutura flexível, para podermos mover e colocar na posição desejada. Cabeça pronta, e é a hora do acabamento e inserção dos olhos. Pinturas extrínsecas, feitas por fora, e por último, aplicação dos pelos. Para nós, é muito gratificante ver o resultado final, e saber que tem sido fonte atrativa na Zaya. A Zaya é com certeza sinônimo de arte, inovação, qualidade e sucesso. Resumindo, a Zaya realiza sonhos.